Eu já consegui me imaginar Dentro do carro quebrando os radar Que hoje ninguém vai me parar E se você tentar arranjar o problema Minha vida nunca foi tão fácil Consegui tudo aquilo que um dia eu sonhei Hoje eu ajudo quem é de baixo É que eu nunca pude dar atenção pra esses playboy Só imagina, só imagina Nós dentro de uma mansão contando a grana na piscina Nascei de fama e luxo, humildade vem de berço e crioca Eu quero a porte branca pra minha mãe da cor de uma cocaína Eu quero ter paz e tempo, vive o momento, sempre tô longe Andando calmo na rua, as pessoas sempre me comparam com mãos Se você me vê, sempre tô de bonde Liga tua TV pra ver como eu tô grande Quando eu passo a história nos alto-falantes, em vez de eu estouro, meu dom é gigante É que só eu sei aonde eu vou parar Só eu sei aonde eu posso chegar Eu posso fazer tu viciar Se tu tem inveja, eu vou te cegar Mas tá só você imaginar 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 É só imaginar Só imaginar Nós dentro de uma mansão contando a grana na piscina Nascei de fama e luxo, humildade vem de berço e crioca Eu quero a porte branca pra minha mãe da cor de uma cocaína É só imaginar Só imaginar Nós dentro de uma mansão contando a grana na piscina Nascei de fama e luxo, humildade vem de berço e crioca Eu quero a porte branca pra minha mãe da cor de uma cocaína Eu quero a porte branca pra minha mãe da cor de uma cocaína Eu quero a porte branca pra minha mãe da cor de uma cocaína